MX no beat, viu? Não confunda! Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RT, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder, senta, senta com vontade Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Limpio, mp3.net MX no beat, não roubou o fuga, cheira a cão Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RT, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder, senta, senta com vontade Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewi, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Boa noite.